Encerrado o grande expediente, passemos então ao espaço do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Scalco, que fala na tribuna. Caros colegas, até escutei atentamente o vereador Fiúza, que não está aqui agora, tenho o máximo respeito a todos, mas o vereador Lucas falou muito bem também, porque a população quer um prazo. Falam que está sendo feita uma transição, é o mesmo governo, não é transição, é uma continuidade do governo e a população quer saber. O vereador Fiúza trouxe muitas desculpas, a população está cansada de desculpas. Tem que dar um prazo, não existe um planejamento. Eu cobrei durante toda a campanha eleitoral um planejamento de governo para entregas. Se existe o planejamento desse governo, eles sabem se vai demorar três meses, um mês, cinquenta dias, sete meses para entregar, um ano. A população quer a resposta. Qual é o planejamento desse governo? Fizeram um plano de governo e qual é o planejamento das entregas? Botaram no papel algo para entregar daqui, três meses, seis meses, sete meses. entrega uma relação para nós, tal obra vai demorar um ano. Para resolver a saúde nós vamos mudar aquilo, vai demorar seis meses, no máximo três meses a mais. A população quer uma resposta, não ficar vago. O problema é que está vago, são desculpas, não é justificativas, é o mesmo governo com os mesmos problemas e a população na ponta está pagando a conta. Então, quando a gente cobra aqui, a população tem o direito a ter essa resposta, ela tem o direito a pagar altos impostos e ela precisa, tem gente sofrendo. Então, que se dê um planejamento, nós vamos mudar isso daqui três meses. Daqui três meses a população pode saber que pode cobrar, que vai ser feito. Ah, mas a licitação vai demorar oito meses. Mostrem os prazos como vão ser feitas as entregas. A gente não pode prometer o que a gente não vai entregar e não dar prazo para a população. A população merece o prazo, saber o prazo. E o prefeito tem que se expor, tem que ir lá e botar a rúbrica e dizer, ah, não, eu vou resolver daqui um ano, eu vou resolver daqui quatro, eu vou resolver só no próximo mandato do próximo prefeito. Ao menos a população sabe que não está sendo enganada. Mas dê em prazo. Quem sofre na ponta e não tem o serviço público sendo entregue, merece no mínimo uma explicação e tem o direito a essa explicação. Ninguém está contestando aqui eleição nenhuma. A gente está cobrando agora, é o plano de governo apresentado e a forma que vai ser entregue nos próximos quatro anos, porque tem quatro anos para entregar. Entreguem para nós um cronograma de entregas. É isso que a gente precisa. Cronograma de soluções e entregas. Isso aí é democracia, isso aí é o mínimo do mínimo que a população merece. Ela merece um serviço público de qualidade, mas ela saber quando vai ser alterado e entregue, isso ela já deveria saber desde o início. Não é uma transição, é uma continuidade de cinco anos no governo, que teve direito a mais quatro. São nove anos. Vão entregar quando? De que forma? A população quer saber isso. Botem um cronograma, entreguem um cronograma. Próxima legislatura aqui vai ter novos vereadores, vocês vão ter um cronograma na mão e vão saber, o Lucas vai saber. As escolas novas sairão daqui dois anos, daqui dois anos o Lucas vai chegar aqui e vai dizer, foi prometido e não foi entregue. A saúde, nós vamos mudar o CES daqui a três meses. Daqui a três meses o Lucas vai chegar aqui e vai dizer, por que não foi feito? E assim como vai ser cobrado pelos outros. Nós precisamos só de um cronograma de entregas e quando vai ser feito. É o mínimo que um governo que tem planejamento pode fazer. Na minha campanha inteira eu bati numa única tecla. O governo e a cidade não tem planejamento a curto, médio e longo prazo. Isso aí, mais uma vez, se concretiza na minha fala. Porque são desculpas, é fala de transição, é fala de um novo início, é fala de justificativa, é fala de vamos fazer, mas a lei não permite, vamos fazer, mas depende disso, vamos fazer, mas depende daquilo. Desculpas o povo não aguenta mais. A gente quer saber prazos, quando vai ser feita a entrega e vai ser cobrado. A cobrança tem que haver e a população tem que ter a transparência para fazer também essa cobrança. Então a gente só pede para o governo o quê? Mostre para nós, no plano de governo de vocês, as entregas. Vai ser daqui seis meses, um mês, sete meses, oito meses. E daí fica a cargo dos vereadores e da população cobrar que a entrega seja feita. O prazo vocês estabelecem. A cobrança a gente faz depois. Obrigado.